Começamos nosso programa aqui na FEPRO, direto do salão de noivas e festas. Aqui é um espaço destinado para você que vai casar ou vai fazer um evento especial. Eu vou conversar agora com a Marisa Domingues, do Domingues Plaza Hotel. Tudo bem, Marisa? Ai, que bom! Que bom! Vamos mostrar o estande? Aqui está a Cristiane. Tudo bem, Cristiane? Eu trabalho no hotel também. Esse espaço aqui, Marisa, fala pra gente do objetivo de vocês aqui neste evento. O objetivo é mostrar para o povo friburguense o nosso hotel, porque muita gente que da cidade não conhece o hotel, né? E ao mesmo tempo promoveu a nossa festa de aniversário do hotel, que vai ser dia 16 de abril, um jantar dançante maravilhoso. A Bruna já sabe, né? É um espetáculo, você deve comparecer. O valor diferenciado aqui na FEPRO, no salão de noivas. Vem cá, Alexandre, também. Valor diferenciado. Tá a família toda. Eu queria me casar de novo, como é que eu faço? Eu acho que é um bom... Hotel Domingues, olha, tem tudo aqui pra você, com desconto em especial. Chegou, Alexandre, é maridão da Marisa. Vem cá também, seu Júlio. Seu Júlio aqui é idealizador do Domingues. Tudo bem com o senhor, seu Júlio? Esse aqui é o fundador. Ah, fundador. Aqui. Fique à vontade, o estande é do senhor. Vem cá, ó. Vem pra cá, ó. A Marisa quer que a gente mostre tudo. A gente mostra tudo, Marisa. Seu Júlio, tá feliz em participar de um evento como este, seu Júlio? Divulgando o seu hotel? Muito, muito. Tá muito bonito. Tá tudo muito organizado, muito bom. É. E dona Glória, tá passeando? Não, hoje não vejo. Tá em casa. É. Mas eu ainda não vi chegar agora. Você chegou aqui primeiro. O senhor vai gostar, seu Júlio. E vai ser um momento, realmente, de o senhor ver como o seu hotel faz diferença na cidade. Todo mundo adora e recomenda o Hotel Domingues. Eu falei, até com um prefeito ali. É, tá muito bom. Que bom, né? A cidade que temos nessa cidade. E em relação ao evento que vai ter no dia 16, animado, comemoração dos 45 anos? Ah, que entende. É. Tá até ali, ó. O evento 45 anos do Domingues Plaza, jantar com cardápio variado, música ao vivo com o Cícero Sarrego e o filho também. Seu aniversário, como? Seu aniversário também é tudo junto, comemoração do hotel e seu aniversário? Então, parabéns antecipado, seu Júlio. Você vai dar uma voltinha agora ou vai ficar no estande? Bom, vou dar uma voltinha. Vai dar voltinha? É. Então, pode dar um passeio, tá, seu Júlio? Aqui, fique à vontade. O estande também tá bonito. Gostou, seu Júlio, gostou do estande? Ah, sim. Ficou bonito, né, seu Júlio? Cristiane, vem cá no cantinho aqui comigo. Cristiane trabalha lá no Hotel Domingues Plaza, juntamente com a Marisa, com o seu Júlio. E o objetivo é divulgar o hotel, né? Com certeza, aproveitar esse grande evento, pra poder divulgar as melhores marcas, os melhores produtos, os nossos melhores serviços, com os melhores preços também. Com certeza, parabéns. Vou falar rapidinho com a Marisa. Ih, nosso tempo terminou, mas olha, amanhã tem muito mais divulgação. Fala só o preço rapidinho da festa. Você quer saber o preço? Eu quero aqui pro pessoal que vier a Fepro. Esse aqui é mais barato do que lá no R.C. O descontar o hotel, hein? Então o pessoal tem que vir aqui, ela não quer contar o valor. Tem que vir aqui, ué, visitar a gente. Telefona pra lá pro hotel e vem aqui pra ver, comprovar que aqui tem um preço diferente. Bom trabalho pra vocês, sucesso. Esse aqui é o espaço, ó, Domingues Plaza Hotel, aqui no Salão de Noivas e Festas.